Música E eu continuo procurando meus parentes aqui na cidade de Toledo, mas tá difícil viu gente? Deixa eu ver aqui, tudo bem moça? Tudo! Deixa eu te falar, você tem sobrenome Toledo? Não! Não, qual que é o seu sobrenome? Freire Você conhece? Nossa, é Paraíba Paraíba? Nossa, fui longe demais, você conhece algum Toledo aqui? Não, pior que não, não sou o nome de Toledo, não conheço Eu sou Toledo, tô procurando minha família, não acho ninguém aqui na cidade que tem Toledo, obrigado viu? Dá licença, tudo bem gente? Tudo bem, tudo bem Eu quero que vocês me respondam, vocês tem Toledo no sobrenome? Tem? Sim Você é Toledo? Você é de Toledo, não, sobrenome não Não Não, é só que eu preciso, eu tô procurando um parente que eu tenho Toledo no sobrenome Eu preciso de um parente aqui, principalmente se for rico, você conhece algum? Não Não tem? Não tem? Não Você não é Toledo também não moça? Não também Nem você? Pernambuco Tá cheio de dinheiro do nordeste aqui, obrigado, então eu preciso encontrar alguém Boa tarde gente, o senhor tem sobrenome Toledo? Toledo? Toledo E eu tô procurando assim também, um parente rico pra me ajudar, que tem uma herança Eu tô em cima também de um? Só tá procurando também? Mas assim, Toledo não acha nenhum Toledo aqui na cidade de Toledo? Eu quero aqui, deve ter Deve? Deve Continuar procurando, porque tá difícil Vamos ver aqui no restaurante Eu sou Otávio Toledo, tô querendo achar meus parentes na cidade, que chamam Toledo e não acha ninguém Eu não conheço ninguém com sobrenome Toledo Você não conhece nenhum Toledo aqui? Não, não conheço Você é uma moça bonita, você deve ser Toledo, você parece com as primas minhas lá de Baipendi, parece lá com o pessoal do tio Chico, você tem certeza? Tá jóia, obrigado, viu? Mas nós vamos almoçar aqui no seu restaurante A gente espera você ainda aqui Vou continuar procurando, mas tá difícil Na filosofia oriental, esse barulhinho de água Nos ajuda a tomar decisões importantes e acertadas E eu quero que você use esse barulhinho de água pra escolher agora mesmo a Capilus New Você que tá careca, calvo, tá triste com essa situação, tem que mudar de vida agora Ligue para a Capilus New, marque a sua primeira consulta e mude de vida Você vai ter uma equipe com mais de 10 anos de experiência te atendendo Médicos especializados, 300 cirúrgicos e num preço que cabe no seu bolso Vai ser bom demais A Capilus New já fez centenas de procedimentos, todos com muito sucesso E eu tenho certeza que você também vai passar por isso e vai mudar de vida Sabe por quê? A Capilus New tem um ótimo custo-benefício Te atende bem no Belvedere e vai mudar a sua vida Pra você ter a barba ou o cabelo dos seus sonhos Enquanto eu tento achar meus parentes aqui em Toledo A gente vai dar um tempinho nessa busca pra conhecer a parte natural da cidade, as montanhas E quem tá aqui comigo, o Roberto, tá bom meu amigo? Tudo bem, é isso? Tranquilo Ele é da Toledo Tour Uma empresa de turismo no ramo aquático aqui em Toledo No sul de Minas Olha que legal, agora me fala, Toledo Tour Você é meu parente, você é Toledo No nome? Nome? Não, não tenho Toledo Qual que é seu sobrenome? Prado Olha só, tá difícil achar um Toledo Mas a gente vai encontrar Vai, se Deus quiser eu vou continuar procurando Agora me fala, nós estamos aqui em cima do rio Camanducaia Mostra aqui por favor, Naldinho Um rio bonito Nós vamos mostrar a cachoeira agora mesmo Mas por que esse ponto aqui é tão importante? Porque aqui marca a divisa dos dois estados de Minas Gerais com São Paulo Desse lado Pedra Bela, São Paulo Desse lado Toledo, Minas Gerais Então aqui ó, eu dou um passo pra cá Tô em Minas Gerais Minas Gerais Eu dou um passo pra cá Então vamos conversar, eu em Minas, você em São Paulo Fechou, combinado Olha que legal, eu tô indo pra São Paulo E nós vamos conhecer a cachoeira pelo lado, mineiro ou paulista? Paulista Ah, então vamos embora Cachoeira Boca da Mata Cachoeira Boca da Mata, gente Daqui você já vê que é bonita E o rio é limpinho? Rio limpo Final de semana aqui dá bastante pessoas, turistas que vêm pra cá E me conta, aqui é um lugar particular, paga pra entrar, como é que funciona? Aqui é particular, mas não paga pra entrar Sei É um lugar que qualquer turista pode vir, conhecer, trazer a família, dá pra fazer um churrasquinho O interessante é sempre manter o local limpo, né? É isso que a gente tem que passar pras pessoas, né? Isso, exatamente Sempre cuidar Se a gente não cuidar do espaço, o proprietário pode fechar É, isso aí, gente Porque normalmente se cobra pra entrar E aí quem cobra tem funcionários pra fazer aquela limpeza, né? Isso No caso aqui, a pessoa tem que colaborar Então venha, traga sua sacolinha de lixo Se for fazer um piquenique, não deixe sujeira nenhuma Porque isso é que é importante Manter o local sempre limpo e preservar a natureza, né? Então aqui é um lugar bom pra nadar? Bom pra nadar, aqui tem uma represa que dá pra nadar criança, não tem perigo de afogamento A água é limpa E naquela praia ali embaixo, dá pra chegar? Fácil acesso, a gente vai pra ela esquerda aqui, dá uns 30 metros Não tem limite, qualquer pessoa pode ir Não tem dificuldade, é um caminho fácil E ali tem um lugar muito bom pras crianças aproveitar o poço de água E esse local que a gente tá aqui, essa zona rural, como é que chama? Aqui chama Barre do Tamanduá No sul de Minas A gente tá já pro lado de São Paulo, aqui em Pedra Bela Então tá, gente, ó É o Tamanduá aqui A quantos quilômetros do centro de Toledo? Tá a 7 quilômetros aproximadamente Então nós estamos nessa primeira cachoeira Tem mais uma pra baixo? Tem a cachoeira do Tamanduá Que tem várias quedas de água Que é muito mais bonita que essa aqui Ah, então nós vamos lá daqui a pouquinho mostrar essas belezas pra vocês Gente, eu tô gravando hoje o dia inteiro Bateu aquela fome O que eu vou fazer? Pedir pra assarem lá na pousada que a gente tá hospedado O pão de queijo xodó de Minas Que é feito com os melhores produtos do nosso estado Que vem das fazendas E aí fica aquele gosto Como era com a minha mãe, com a minha avó Aquele sabor de piracema, de vaipendi Que todo mundo gosta E se na sua padaria, supermercado ou lanchonete Não tá vendendo xodó de Minas Você tá perdendo tempo, dinheiro e cliente É isso mesmo Ligue para o telefone que aparece na sua tela E faça essa conexão com o melhor pão de queijo do nosso estado Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo Oi gente, espia-vobó Placidina aqui hoje Hoje eu é que sou o Jô Soares aqui do Viação Cipó Apresentador Eu é que vou tomar conta do seu lugar, Toledo Gostei demais desse lugar aqui, moço Não, a senhora vai muito bem É? Conheço tudo de Minas Gerais É, mas eu tô ganhando pouco Nada bom Graças a Deus Não é o tanto que você ganha É o tanto que você gasta, né Toledo? É, vai ó Todo mundo aí do interior dá muita notícia dos programas da senhora Tanto esse do dia da semana, né? De 4 a 7 da manhã Que ela chega a 5 Que é pela idade tem regalias, né? É, é E domingo às 11 Isso mesmo, de 11 às 13 E Toledo também, tudo em que lugar que eu ando O povo dá notícia do Viação Cipó Do Viajando com Toledo E isso me deixa o coração cheio de alegria, moço É isso aí A gente não tinha recurso quando adoecia, não Sabe? É difícil demais A única coisa que nós tínhamos lá A única sarvação que nós tínhamos lá O doutor João Arsino Que nem doutor eu acho que ele era Sabe? Não, normalmente no interior o farmacêutico Que cuidava da pessoa Ele era uma mistura de curandeiro, sabe? Mandinga, bezedor Com um farmacêutico Assim, o povo tinha uma fé nesse homem Rapaz, você precisa de vir E ele morava lá perto de Pocrânia E um homem lá perrengoso Mas doerceu daqueles assim De botar a vela na parma da mão Você já escutou falar? Quando botava a vela assim na parma da mão Porque o sujeito já tava O CPF dele já tava desmanchando Quase cancelado Tava pagando já aqueles números de trás pra frente E aí chamaram o doutor João Arsino E o doutor João foi lá fazer uma consulta com o homem Quando ele chegou lá, rapaz Ele sentou Botou a língua do homem pra fora E regalou o oi dele assim Aí ele fez assim, ó E o quarto dele esfriou Todo mundo Quando o médico fazia Desenganou ele Falou, chamou a mulher dele Falou, baixinho, foi aqui no mario Só não devia ter chamado Eu não, só devia ter mandado Chamar o padre Esse homem vai precisar Não tem mais jeito É Aí que a tristeza toda A chamou um dos meninos Vai lá e arreia nosso cavalo Aí vai lá buscar o padre Mas era longe pra danar O cavalozinho mais ou menos Igual aquele engraxado O magrelo O pangaré danado Menino pegou o cavalo E foi buscar o padre Chegou lá já de tardinha Quase anoitecendo na cidade Aí chegou lá Contou o cavalo pro pai Falei, meu pai tá muito ruim Mamãe mandou buscar o senhor Pra fazer essa discussão Falei, meu, tá ruim Meu, tá, doutor Joacim Já desenganou ele Falei, então não vai adiantar não Meu filho Chegar lá Seu pai já morreu Falei, não Mamãe falou que o senhor pode ir Que ela vai enterter ele Até o senhor chegar Vai, vê se pode, André Ah, você tá doido Essa é boa, né Vai distrair o moribundo ali Não vai deixar ele morrer E para gravar em Toledo A equipe da Aviação Cipó Ficou hospedada no Hotel e Pousada JID Um lugar aconchegante Preparado pra te receber Então, se vier a Toledo A trabalho ou também a passeio Pode ficar aqui no Hotel e Pousada JID A Aviação Cipó recomenda É um lugar simples Mas cheio de carinho E pronto pra te receber De braços abertos No coração de Toledo A terra da minha família Merece a sua visita Merece a sua visita